Este homem que não quis se identificar conhece bem as consequências do sexo desprotegido Mesmo em um relacionamento estável, ele contraiu a sífilis, uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por meio de relação sexual O tratamento foi em um posto de saúde Com o meu parceiro fixo, a gente nem sempre fazia uso do preservativo e isso propiciou um recontágio Os sinais da sífilis podem aparecer em poucas semanas ou alguns meses Ela pode iniciar com uma pequena ferida, ela não dói, ela passa desapercebida e muitas vezes quando ela aparece algum sintoma, são problemas de pele que levam também a alguns equívocos que as pessoas acham que é um quadro alérgico A doença também pode ser transmitida da mãe para a criança durante a gestação Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 65 mil casos de sífilis Entre 2014 e 2015, o aumento foi de quase 21% E muitas vezes a doença passa desapercebida Por isso é importante fazer o teste rápido que está disponível de graça pelo Sistema Único de Saúde O resultado sai em até 30 minutos O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar gestantes jovens e seus parceiros a fazerem o teste de sífilis no início da gestação O material será publicado nas redes sociais até o dia 30 de outubro Outra medida adotada pelo governo foi a assinatura de uma carta compromisso com 19 associações e conselhos de saúde para implementar ações de combate à doença A ideia é envolver os profissionais de saúde para incentivar as pessoas a fazerem o teste Temos o exame teste sorológico, a penicilina, a aplicação da penicilina, o monitoramento, o acompanhamento Essa gestante chega na maternidade tratada Chegando na maternidade tratada não é caso de sífilis congênita Nós fizemos uma grande articulação, como vocês viram, com várias entidades Porque é uma conscientização necessária, porque os recursos estão disponíveis É preciso que as pessoas busquem acessar a essa informação Se submetam aos testes e se submetam aos tratamentos